Fala galera, tudo bem com vocês? Não, vocês não se enganaram de canal. Esse aqui é um vídeo em parceria com a loja Eletrônica Fácil. A loja Eletrônica Fácil, lá do professor Rodolfo, nos convidou para fazer uma parceria e trazer alguns produtos para vocês que a gente encontra na loja. A loja é fantástica, cheia de produtos para a sua bancada. Inclusive a própria camiseta da Eletrônica Fácil. Então aqui para vocês, estou fardado hoje de Eletrônica Fácil nessa colaboração com a loja Eletrônica Fácil do professor Rodolfo. Vou deixar todos os links do que a gente conversar aqui na descrição, junto com o cuponzinho de desconto para vocês, para vocês poderem aproveitar, conhecer, fazer uma primeira compra lá na loja. E hoje, neste primeiro vídeo, nós vamos aproveitar e conhecer um pouquinho do processo da loja, como é que a gente entra, como é que a gente compra. Mas durante todo o mês de julho, nós vamos trazer alguns produtos, alguns vídeos rápidos, trazendo alguns produtos e falando um pouco sobre algumas coisas de Eletrônica com vocês, com essa colaboração com a loja Eletrônica Fácil. Então vamos lá conhecer a loja e já trazer o primeiro produto aqui para vocês conhecerem. Vamos lá! E aí, entrando aqui na página, através de qualquer um dos links que estão aí na descrição, vocês chegam na página da Eletrônica Fácil. E aqui vocês podem navegar à vontade, não necessariamente só olhar o produto que está indicado, mas qualquer outra infinidade de opções de produtos muito legais para ter para a bancada. E o que vocês precisam fazer para poder fazer uma primeira compra? Lembrando que eles enviam para todo o Brasil com nota fiscal e pagamento no cartão ou no Pix, e com o Pix ainda tem mais um descontinho. Vocês vão vir aqui na opção cadastrar e fazer o seu cadastro. Eu, obviamente, já tenho, mas se vocês não tiverem, basta colocar o e-mail e aí preencher o cadastro com os dados básicos de endereço para que as compras possam ir para o endereço de vocês. Mas vamos olhar hoje um dos produtos que a gente tem aqui, vou entrar no meu cadastro. E o que nós vamos olhar agora são as ferramentas, a opção de soldagem. E aí na opção de soldagem vocês têm diversos produtos. E o que eu quero mostrar para vocês é este suporte aqui. Achei muito interessante um suporte de boa qualidade, um suporte 5 em 1. É um pouquinho exagerado 5 em 1, mas faz todo o sentido. Uma vez que vocês têm aqui o lugar para guardar o carretel. Então o carretel da solda, do estanho, fica já junto com o suporte. Local ou bocal para colocar qualquer tipo de ferro. Dois tipos de esponja, né? Então vocês têm aquela esponja que usa com água e a esponja aquela que não é bem de aço, né? Uma esponjinha aqui para limpar o fel, que eu particularmente gosto muito. E ainda um lugarzinho para botar as pontas reserva. Então para colocar junto a estação de solda, achei esse produto fora de série. E aí eu tinha que trazê-lo aqui para a bancada. Aqui embaixo vocês têm toda a descrição, alguns complementos que vocês podem ter. E aí feito isso, basta apertar o comprar. Apertando o comprar, aí ele vem com os detalhes, entregas, frete, fórum de pagamento. Dependendo do valor você consegue até frete grátis. Finalizem a compra, façam o pagamento e vocês vão receber em casa, assim como eu recebi. Vão lá para a bancada dar uma olhada no produto. E tá aí, chegou a nossa base para solda. Ainda veio um brindezinho de eletrônica fácil, hein? Olha que legal. Dependendo do adaptador para o carretel e mais um chaveirinho aqui. Chaveirinho e abridor de garrafa. E ele tem o carretel original, mas esse aqui é bem mais sofisticado, né? Legal mandar isso. E olha que interessante que é, né? Ela tem uma frente de borracha para silicone. Claro, para proteger do calor. A frente grossa. A esponjinha. A parte para limpar a ponta. O suporte para colocar o ferro de solda. Tem os pés de borracha aqui, as laterais. Parafusada, né? Bem robusta, assim. Bem legal. E aqui em cima, vamos ver como é que monta. Encaixa aqui, ó. Vamos usar o da eletrônica fácil, né? Olha que legal que fica. Vamos tirar aqui. De metal, bem legal, né? Pegar o carretel. Tampamos de novo. E... Olha lá. Fica perfeito. Tudo em metal aqui. Olha que legal. Vamos lá pegar um ferro de solda para a gente testar, né? E até aí, montadinha. Olha que legal que ela fica. Melhor que essa aqui vem junto, né? É igual ferro de solda. Realmente, ela fica num padrão fora de série. Tudo num só. Prático. E para quem tem uma bancada não tão grande, ajuda muito, né? Porque tá tudo num lugar só. Tudo certinho, organizado, bem construído. Coloco minhas pontas reservas aqui. Então, eu posso pegar um joguinho de pontas. Nós vamos falar um pouco sobre esse jogo de pontas lá da eletrônica fácil também. Mas é sempre importante ter tipos de ponta. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu já posso deixá-las aqui. Então, quando eu precisar trocar, já saco uma, coloco a outra. Seja as pontas de estação, seja as pontas de ferro. Vocês podem, dependendo do equipamento que vocês estão usando. Pô, gostei muito disso aqui. Acho que eu vou trocar o que eu tô usando aqui por esse. Vai, ficou muito bom. E não se esqueça, o link aqui na descrição. Entre na loja, dêem uma olhada. Veja todos os produtos que a loja eletrônica fácil tem pra sua bancada. Era isso. E valeu.